E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra falar sobre os novos itens do LoL Ainda não é o manual dos itens novos que eu vou fazer, a galera pergunta bastante se eu vou fazer Eu vou fazer sim, mas eu não vou fazer ainda, justamente porque os itens estão no PBE, eles podem ter muitas mudanças Não vale a pena fazer agora, ainda vai levar um tempo pra sair, mas pode ter certeza que eu vou fazer Agora o que a gente vai falar aqui é sobre como que a Reddit tá trabalhando pra balancear os novos itens Tem alguns pontos bem legais que eu queria conversar com vocês Nesse post eles tem o novo plano de balanceamento dos itens, eles explicam passo a passo como que eles estão trabalhando nisso Como que vai funcionar as classificações de taxa de vitória, eles deixam bem transparente isso pro público É algo bem legal, eu espero que dê tudo certo, que consigam seguir o que tá aqui Porque realmente vai transformar o jogo em outra coisa, eu espero que fique um jogo legal Então eles explicam bastante coisa sobre os objetivos, sobre o que eles querem fazer em relação ao balanceamento Eles listam os 5 objetivos deles aqui, que é deixar a compra de itens mais ágil e intuitiva Ou seja, ser mais fácil pro jogador comprar, pra ele escolher Cada campeão pode tomar decisões estratégicas a respeito das intermizações de cada partida Isso aqui é justamente pra evitar aquele vínculo Por exemplo, a Yumi, que eles citam até, não sei se é mais pra baixo ou mais pra cima Eles citam aquele vínculo da Yumi com o grau do profanatene Ela faz todo o jogo e fica essa repetição sempre, ela sempre vai tá com esse item e ninguém nunca muda isso E é um item que é muito importante pra ela, que é muito OP pra ela Então ela não vai deixar de fazer, e assim com vários exemplos As intermizações devem proporcionar formas divertidas de dominar um campeão E também eles querem fazer com que você tenha poder épico Você tenha a sensação de ter um poder épico E se aprofundem a fantasia do campeão Então são dois tópicos mais interligados aqui E os itens icônicos serão mantidos pra que nem tudo tenha que ser reaprendido Eles vão manter algumas coisas, algumas bases aí Pra você não ficar muito perdido também E realmente, quem tá começando agora vai ter uma certa dificuldade Porque tá começando a se acostumar com os itens novos E aí vai ter que mudar tudo, vai ter que aprender tudo de novo basicamente Então fica um pouco difícil E basicamente o que a Rarity tá fazendo é dividir os itens em míticos e lendários Os itens míticos tem algumas características especiais Eles são mais fortes do que os itens normais, do que os itens lendários Cada classe vai ter umas três opções de item mais ou menos Acho que a média é três E o jogador só vai poder escolher um por jogo Então ele vai sempre ser forçado a escolher o melhor item pra cada situação Ele vai ser forçado a fazer essa análise da partida Justamente pra ele entender por onde que ele tem que ir E os itens lendários são o tier abaixo dos itens míticos E são esses itens normais que a gente já conhece Claro, alguns vão sofrer mudanças Eu acho que todos vão sofrer mudanças na verdade Mas são os itens que a gente já conhece E aí a gente tem também o plano de balanceamento dos itens Que é bem interessante dar uma olhada aqui Bem por cima mesmo, não precisa ser algo muito profundo Mas a gente tem aqui as regras pros itens míticos Em relação ao balanceamento A Riot vai trabalhar em três vertentes aqui A popularidade do item Então se ele tá sendo muito escolhido ou pouco escolhido Isso é algo que eles vão analisar pra conseguir fazer mudança Então se tem um item que tá sendo escolhido mais de 60% das vezes É algo que eles já vão dar uma olhada e falar Opa, isso tá errado Tem também o poder Que é a relação de taxa de vitória com a frequência que esse item é comprado E também o desvio Se tem campeões de fora da classe do item Que tão comprando ele muitas vezes Que são mais de três campeões que tão comprando Então eles também vão dar uma olhada nisso É algo realmente bem importante E tem também regras parecidas pros itens que estão mais fracos Então a popularidade Que é o caso se o campeão tá comprando pouco esse item E também o poder Que se tão comprando bastante até Mas tá tendo uma taxa de vitória muito baixa E é legal a gente comentar sobre qual era o principal problema Na hora de balancear um item A Reddit até menciona aqui sobre o Mejai Um pouco pra cima Eu acho que tá um pouco pra cima Eu não sei exatamente aqui Mas enfim Basicamente o que que acontece com o Mejai Ele é um item que ele tem uma taxa de vitória muito alta Principalmente quando você estaca Ele tem uma taxa de vitória muito alta Mas não quer dizer que ele tem uma taxa de vitória Porque ele é um item OP Ele é forte, é sim Mas quando um jogador compra o Mejai Ele já tinha uma vantagem no começo do jogo Ele já tava forte Ele já tava na frente Então significa Que se nerfar o Mejai Vai acabar com o item Ninguém vai fazer E simplesmente Não vai mudar tanta coisa assim O Mejai ele dá essa força a mais pro jogador Mas não quer dizer Que ele vai fazer o jogador vencer Só por ter o Mejai Não Ele precisa estacar Ele precisa que a condição do jogo Esteja boa pra ele fazer o Mejai A mesma coisa vale pro Anjo Guardião Que geralmente vai ser o último item E quem vai fechar primeiro São aqueles campeões que já estão na frente Que tem ouro na frente Então isso é bem complicado Pra Riot balancear e pra analisar O momento em que cada campeão Compre o item É algo que muda bastante De acordo com o jogo Às vezes ele pode estar muito na frente já E comprar o item de terceiro item Só que ele já tem 3 itens Enquanto o adversário tem 1 Aí obviamente ele vai ter mais facilidade Pra ganhar a partida Já que ele tá tão na frente E aí o item vai ter uma taxa de vitória maior Consequentemente Mas não quer dizer que o item Está estupidamente quebrado E aí justamente por isso A ideia é que os itens míticos Sejam o primeiro item Porque aí vai ficar muito mais fácil Depois de analisar Se o item tá realmente impactando Muito na partida Se tá muito roubado Ou não Já que ele vai ser sempre O primeiro a ser escolhido E aí a gente tem também Algumas regras parecidas Para os itens lendários Só que aí eles vão analisar Principalmente a taxa de compra Já que a taxa de vitória Como a gente acabou de falar Não é algo muito confiável E também uma ideia muito bacana É que todo campeão Deve ter 10 ou mais itens lendários Pra poder escolher É muito item Mas é justamente Pra ter essa variedade de build Mesmo bem legal E a gente vai dar uma olhada Em alguns itens Tem algumas coisas aqui Que eu fiquei um pouco curioso Como por exemplo A Dractar Que eu acho que é um item Que tá muito forte Apesar de que Você vai poder fazer Só um item mítico Tem que ser forte mesmo Você só vai poder escolher Um item mítico E aqui eu já entendi Mais ou menos Por onde que a Red Quer caminhar Porém eu acho que O Crepúsculo Que é o passivo único Desse item Tá muito forte Justamente porque Ele tá dando um poder Muito grande Para os assassinos O que que acontece Vou explicar pra vocês Como que tem a minha linha De pensamento aqui Quando você ataca Um campeão inimigo Você vai causar dano adicional Beleza E vai reduzir a velocidade Dele por 0.25 segundos Em 99% Beleza Isso a gente já conhece Da Dractar Tem 15 segundos De tempo de recarga Isso não vai funcionar Igual antes E era quando você Tava fora da visão Você ganhava esse efeito Não Agora tem 15 segundos De tempo de recarga Você vai ficar usando isso De tempos em tempos Em vez de depender De entrar no mato E sair da visão Mas agora que começa O negócio Se um campeão A quem você tenha Causado dano Nos últimos 3 segundos For abatido Esse tempo de recarga Será redefinido Então você vai causar Esse efeito aqui de novo E você ganhará invisibilidade Por 1 segundo e meio Exatamente a Dractar Vai fazer você ficar invisível Se você abater um campeão inimigo A única coisa que passa Pela minha cabeça Quando eu leio isso É se realmente precisa De algo assim Os assassinos Realmente precisam De algo assim E se você parar Pra pensar O que é um assassino O que ele trabalha Ele quer entrar na luta Pelo flanco Pegar um alvo Fora de posição Chegar na backline Conseguir abater o alvo E simplesmente sair da luta Por isso que a Diana Por exemplo Ela tomou aquele reworkzinho E agora ela é mais bruiser Ela é voltada mais Pra uma lutadora Que usa conquistador Ela tem indícios também De ser uma assassina Tem a força de um assassino Mas ela é muito mais Uma lutadora Que ela quer se jogar No meio de todo mundo E aguentar um tempo ali Justamente porque Ela é uma campeã Que quando entrava na luta Ela tinha muita dificuldade De conseguir sair Ela tinha que ficar lá Ou ia morrer Ou ia matar todo mundo A gente pensa no Rengar também Que o máximo que ele tem Pra sair da luta Uma vez que ele ulta E pula no meio de todo mundo ali É usar o W dele E sair correndo Ou então Alguém ajudar ele a sair Apesar de que Se tiver mato perto Ele consegue se reposicionar E sair pulando em todo mundo Mas aí a galera Para matar um alvo Para matar um alvo E sair da luta E assim para vários exemplos Agora a forma que você consegue Evitar um assassino É controlando visão E evitando a chegada dele Ou então Depois que ele entrou na luta Você tentar pegar ele Quando ele estiver tentando sair Só que agora Uma vez que ele entrou na luta Conseguiu abater alguém E saiu invisível Você já perde Uma dessas forças Para conseguir neutralizar Esse assassino Para conseguir pegar ele Se você parar para pensar No Rengar numa teamfight Onde tem alguns matos perto Ele vai simplesmente Ultar alguém Se ele conseguir pegar uma kill Quando ele ultar Ele vai poder ficar invisível Vai entrar no mato Que ninguém vai saber Qual mato que é E vai conseguir ficar Entrando Matando todo mundo E entrando nos matos invisível Isso eu não acho Que é algo muito saudável Eu não vi o item no jogo ainda Obviamente que não Mas pelo que está escrito aqui Eu não consigo pensar Em algo diferente disso Eu acho que é realmente Muito forte E então o assassino Vai ter a Dractar Vai ter o Limear da noite Que a princípio Vai funcionar da mesma forma Que funcionar hoje Ganhando o escudo Então vai ficar muito difícil De você conseguir parar Um assassino Eu acho que isso daqui Provavelmente vai mudar Eu espero que sim Porque senão o jogo Vai ficar muito insuportável De jogar contra um assassino Que está na frente Vai ficar mais do que já é Mas pelo menos A gente tem aqui uma ideia Do que a Riot quer Com esses itens aqui A gente tem o Eclipse também E a Garra do Espreitador Você pode ver Que o passivo mítico aqui Ele concede 6 de letalidade Aí nesse daqui É 5% de penetração de armadura E esse daqui É 5% de aceleração de habilidade Que é uma nova redução De tempo de recarga Mas que a gente vai falar Em outro vídeo depois Mas então você não vai escolher O item necessariamente Por causa do Crepúsculo Ou aqui do Golpe Lunar Ou da irrupção das sombras Mas sim Por causa do passivo mítico O que fica melhor De acordo com o jogo Então pra bater em tanque Esse Eclipse seria melhor Pra lidar com o Squish Esse daqui seria melhor E pra você ter uma redução De tempo de recarga E você ter as habilidades Em menos tempo Você vai usar a Dractar E assim vale Pra muitos outros itens Por isso que tem 3 aqui É 3 em cada mesmo Isso vale pra muita coisa Mas é basicamente Sobre a Dractar Que eu queria comentar Porque eu fico um pouco Assustado com esse item Mesmo com a força Que ele pode ter Mas claro que depende De uma série de fatores Como o assassino Tá na frente Ao ponto de conseguir Da IK em alguém Pode ser que no fim do dia Não seja tão OP Assim quanto parece Mas então esse foi o vídeo De hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E deixa seu comentário Também fica ligado Que já já Daqui um tempo Na verdade Já já não Daqui um tempo Já sai o manual Dos itens novos A gente vai comentar Bastante sobre isso Beleza? Até a próxima Valeu!